O amor é como uma viagem. Você não chega ao seu destino se não tiver um combustível certo. Esse sentimento precisa ser abastecido a cada trecho percorrido. E a felicidade é o meio de transporte. Música Alabama, Arkansas, I do love my manpa, North the way that I do love you. Música 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 Arruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol guardando nossas roupas no varal Arruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol guardando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais